Um levantamento feito pelo IBGE em todo o país aponta para um dado que preocupa. O Rio dos Sinos é o quarto rio mais poluído do país. O Sinos tem sua nascente em Caraá e segue 190 quilômetros até desembocar no delta do Jacuí em Canoas, passando por 32 municípios e banhando cerca de 975 mil habitantes, sendo que 90,6 ocupam as áreas urbanas. E a relação dessas pessoas com o Rio é intensa, passando inclusive pela sobrevivência. A gente vai ver mais na reportagem a seguir, feita pela TV Fevale, afiliada do Comung no consórcio de TVs universitárias do Rio Grande do Sul, é a Rede Prosa. Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado, a oitava cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Mas tem um título que não é motivo para orgulho. O município tem um dos trechos mais poluídos do Rio dos Sinos. E nessa pressa do dia a dia, o rio vai sofrendo a degradação, sem muitas vezes nem ser lembrado. A poucos quilômetros do centro da cidade, seu Ademar não sabe o que significa essa pressa urbana, mas sabe bem o que representa o rio. Ele prepara o anzol, joga a linha e espera o animal beliscar a isca. Mas nem sempre isso acontece. Mesmo assim, seu Ademar não perde a esperança. É assim, né? Saca é saca disso. Um dia da caça, um dia do pescador. A cada remada nas águas do rio, outra figura conhecida na prainha aparece. Este é seu Sassá, como é chamado pelos amigos. Diferente da maioria, ele não depende dessas águas para sobreviver, mas a relação pode ser considerada de carinho. São 66 anos de idade e metade dessa história ele passou junto a essas águas. O rio, para mim, é a primeira coisa. É como se fosse um ar que eu respiro. Na prainha em Lomba Grande, existem cerca de 20 residências, mas quatro famílias realmente moram aqui. As demais vêm para veranear, passear, curtir o Rio dos Sinos. Mas quando chove, a situação da estrada fica assim, intransitável. Seu Ademar não tem condições de morar em outro lugar, assim como a maioria das famílias que vivem às margens dos Sinos. E a chuva por aqui castiga. Prevendo o avanço das águas, as casas já são construídas sobre pilares e barco é acessório indispensável. Mas mesmo com toda essa dificuldade, tem gente que não quer sair daqui. Caso da dona Clessi. Apesar de uma casa simples, sem água encanada e energia elétrica, ela é feliz. E claro, não trocaria esse lugar por nada. Eu gosto de matar assim, no meio do mato. Por que a senhora gosta de morar aqui? Porque a gente sente um ar puro da natureza, né? São arroios como o Pampa, o Gauchinho e o Luiz Raul, que fazem dos Sinos um rio. E a grandeza dessas águas também ajuda a morrer com o agravo da poluição. Quem mora às margens do arroio, percebe isso no seu cotidiano. Quem desanima a gente, consegue as coisas, quando vê vai tudo de novo. Daí não é fácil, né? Basta olhar no entorno que percebemos o lixo a céu aberto. Ele, junto com efluentes químicos, industriais e o esgoto, matam os Sinos a cada dia. Vai ser definitivo para o salvamento do nosso rio, é a minimização das cargas poluidoras de origem de esgoto. Em Novo Hamburgo, somente 4,5% do esgoto é tratado. O resto dos dejetos cai direto nas águas do rio. Mas a promessa é que esse cenário mude. A Companhia Municipal de Serviços de Água e Esgoto tem um projeto para que 80% do esgoto seja tratado em três anos. Nós pretendemos iniciar este ano ainda, no início do ano que vem, a construção da estação de tratamento de esgoto. Então, essa obra está prevista para duração de um ano e meio a dois anos. Então, para o final de 2016, início de 2017, nós estaremos em condições, então, já de tratar 80% do esgoto da cidade. Foi assinado neste ano o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Sinos. O documento pretende zerar a poluição das águas. Apesar do processo ser longo, o rio já dá pequenas amostras de vida. Não que o rio esteja hoje no nível de que a gente vai dizer ele está salvo e recuperado ano que vem, mas não. Ele vem melhorando. Essa é a esperança de pessoas como o Tio Pate. Ele conhece bem o Rio dos Sinos. Cada peixe, cada árvore, cada enchente, cada poluição. Ele, assim como especialista, consegue perceber uma pequena mudança positiva nos sinos. O rio em si, ele já melhorou bastante, de uns anos para cá. Melhorou. É, porque estava bem mais poluído. E o sino segue o seu curso. Nem sempre limpo, nem sempre grato pelo amor que recebe. Nem sempre com o peixe da sobrevivência. Mas na companhia de amigos, como o seu Sassá, que conhecemos lá no início desta reportagem. E é nessa relação que ele espera ver o rio que via na infância. Eu queria durar mais uns 100 anos para ver se vai acontecer. Mas eu acho difícil.